Nesse vídeo eu vou te dar três músicas para você que está estudando phrasal verb em inglês conseguir aprender de uma maneira muito mais divertida e nunca mais esquecer. Bora! Mais um Inglês com Música, o quadro aqui no canal onde eu trago música ou músicas, aqui no caso três músicas, para poder identificar conteúdos de inglês. Afinal, essa é uma excelente estratégica, usar a música como apoio, como base, para compreender um conteúdo que faça parte da sua estratégia de estudos. A gente já fez vídeos sobre vários conteúdos em inglês, linkados com música, então se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer! Meu nome é Luciane Alipio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já se inscreve, ativa as notificações e maratona que de repente tem outro conteúdo aí que você está estudando e que você queira aprender mais. Bora pra música! Se você já acompanha o Inglês com Músicas aqui no canal, você sabe que tem conteúdo que eu falo Jesus, que difícil achar música atual! E aí eu trouxe umas músicas super antigas, mas era para validar o conteúdo. Mas isso não aconteceu com phrasal verb. Phrasal verb, praticamente todas as músicas que eu pensava, atual, antiga, tudo tem ele. Realmente é um conteúdo muito usando, o desafio foi trazer só três, viu? Tanto que eu selecionei mais e eu vou deixar aqui no comentário pra você que quiser, ah, quero fazer mais que três, quero me desafiar, bora lá! Eu vou ler o trechinho e você, antes de eu terminar de ler, tenta ver se você já identificou. Depois eu vou lá e te ajudo a reconhecer os phrasal verbs. I can't feel anything, when will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone is blowing up, they are rigging my doorbell. And I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Gotta get out now, gotta run for this. Here comes the shame, here comes the shame. I push it down, pushing down, ou seja, eu desisto, né? Se você fosse traduzir o pé da letra, eu empurro pra baixo, mas não faz sentido. Nesse sentido é desistir, largar, né? Não tem mais jeito. Hold on, hold on, segurar, aguardar. Tem muito telefone, hold on in the line, né? Guarde na linha. Hold on. E look down, ou seja, também desanimar. Não é olhar pro baixo, seria desanimar, deixar pra lá. Bora pra segunda música. Hold on. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love. Hold up. They don't love you like I love. Slow down, they don't love you like I love. Especially coming up after midnight. I smell your secret and I'm not too. To even feel this worthless. How did it come down to this? Um monte de frasal verb nessa música. Vamos ver se você identificou. Hold up. Hold up, diferente de hold down, é espere. Hold down, mas aguarde aqui. Hold up, espere. Slow down, slow down. Hold down, desacelere. Back up, recue. Step down, abaixe a guarda. Coming up, coming up. Você já tá vindo, surgindo. Come up. Calm down, resumir. Calm down, resumir. Bora pra terceira música. Grow up in a small town and when the rain would fall down, I would just stare out my window, dreaming of what could be. And if I would end up happy, I would pray. Try hard to reach out, but when I try to speak out. Cheio de frasal verb também. Vamos ver se você identificou. Primeiro ali, grow up, só que ele tá no passado. Lembra que a gente pode conjugar frasal verb porque eles são formados por verbos. Grew up, ou seja, cresceu. Grew up. Fall down, cair. Fall down, também o passado do verbo fell. Fall down. Stare out, stare out. Assistir, no sentido de tá ali ó, de frente com algo acontecendo. End up, end up. Terminar. Reach out, reach out. Alcançar. Speak out. Colocar pra fora. Falar. E aí, você tinha reconhecido todos esses frasal verbs antes mesmo de eu terminar de falar estrofe? Sinal que o seu olhar já tá clínico, já tá um pouco mais aí treinado pra identificar. Realmente tem muitos frasal verbs em música, é um conteúdo muito usado. Minha recomendação é você pegar, olhar de novo a letra dessas músicas, as que a gente vai deixar aqui na descrição também. E toda vez que você estiver ouvindo uma música, tenta ver se tem algum up, down, out, on. Ou seja, alguma preposição combinada com o verbo que são o tal dos frasal verbs. Mas, se você não lembra o que é o frasal verb, é regrinha, separado, inseparado, se você quer exemplos pro trabalho, pra viagem, a gente fez um vídeo completão com toda essa matéria pra você estudar. Então, o link vai tá aqui na descrição também. E comenta aqui se você lembra alguma outra música que tenha frasal verb pra compartilhar com o pessoal e criar aqui um post colaborativo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações, que eu tenho certeza que você vai aprender muito por aqui. E faz um Razy Flix pra acompanhar os outros vídeos de inglês com música. E faz um Razy Flix pra acompanhar os outros vídeos de inglês com música.